Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com a segunda mulher a presidir o Parlamento Municipal aqui da capital, professora Jana de Valcari. Professora, nesses seis meses de mandato, qual a avaliação que a senhora faz de todos os trabalhos realizados pela Casa de Leis e também queria que você fizesse um resumo de todas as suas ações aqui no Parlamento Municipal. Para mim tudo muito novo, eu venho de uma iniciativa privada, vigerir pela primeira vez uma iniciativa pública não é fácil, porque existem regras que dificultam o trabalho, mas eu estou muito feliz porque eu acredito sim na minha força de vontade, acredito na minha competência. Então, hoje, nos meus seis meses aqui, como vereadora, eu propus mais de 30 projetos, são mais de 200 requerimentos protocolados, muitos já solucionados, outros ainda aguardando votação, aguardando resposta do Executivo e dos secretários. Mas a questão do trabalho, pra gerir aqui essa casa, tivemos aí os cortes dos carros, tivemos o corte da CODAP nos meses que tem recesso parlamentar, hoje o vereador não recebe, eles recebiam antes. Tivemos aí o que nós economizamos, nessa economia nós vamos conseguir digitalizar os processos antigos, pra que a sociedade possa ter contato, né? O que que temos hoje de lei? Também tivemos aí a galeria dos presidentes, estamos colocando agora a galeria dos vereadores, que é uma história pro nosso município. Colocamos aqui a brinquedoteca, a biblioteca hoje possui livros doados por vários cidadãos palmenses. Elas coisas foram feitas aqui, estou super feliz, estou bastante empolgada. A participação dos vereadores, sempre abraçando o nosso projeto, como da arte e cultura, que vamos continuar agora no mês de agosto. Então eu acredito que foi sim uma boa gestão, como olhar sempre para o cidadão. E o meu maior sonho, que é o sonho do cidadão palmense, é ter uma casa própria, que é ter essa sede aqui da Câmara, né? Pra parar de pagar o aluguel, que estamos ainda aguardando o município pra que eles façam essa doação. Então tive uma presença importante com o protocolo da CPI dos transportes, né? O CPI da BRK. Fizemos aí várias audiências públicas, onde eu participei atuante, brigando pelos nossos ideais, pelo condicionamento da população, porque a pobreza só está aumentando, a dificuldade do nosso cidadão só aumentando. Então eu quero olhar, eu quero ser sim a representante do povo, eu acredito na mudança, eu acredito em uma política pública de verdade. Professora, a gente também tem acompanhado a senhora nas redes sociais e vimos que a senhora tem um gabinete itinerante, que a senhora tem atuado, tem atendido em diversas localidades daqui da capital, inclusive nessas partes externas, nas partes de fora da cidade, que é onde é a Capadócia, região norte da capital, que a senhora pode falar pra essa população, que também a senhora colocou também a questão lá da auditoria. A senhora recebe solicitações, denúncias, durante esse recesso parlamentar. As pessoas podem continuar contando com a Jana de Valcari? Com certeza. O nome pra mim é trabalho e sobrenome também. Nós criamos já aí o gabinete imóvel, porque quando eu era simplesmente uma cidadã comum, eu queria ter um representante, né? Que falasse por mim. E eu via que eles ganhavam e eles sumiam. Então, eu propus esse gabinete pra que eu pudesse estar andando na cidade, pra que as pessoas pudessem ter um contato comigo, falar comigo. Então, esse gabinete imóvel, onde é um ônibus, e eu vou pras quadras, eu vou pras feiras. Então, é muito interessante, é muito importante pra que a gente, que a pessoa pode saber que o vereador tá ali presente. E quanto à questão da ouvidoria deles mandarem, eu tenho o celular da ouvidoria do meu próprio gabinete, eu estou à disposição, continuarei na Câmara, continuarei nas ruas, porque o recesso, pra mim, é só o nome. Eu vou estar trabalhando. Falamos com a presidente da Câmara de Palmas, professora Jana de Valcari, que hoje fez um resumo pra gente aqui das suas principais ações durante esses seis meses de mandato aqui na Câmara Legislativa do município. E aí Legenda Adriana Zanotto